Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Acessor do prefeito de SP, é denunciado sob acusação de acobertar homicídio. O tenente-coronel Valmor Saraiva Racorti, da Assessoria Policial Militar do Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, M&D, foi denunciado pelo MPE, Ministério Público Estadual, sob a acusação de ter acobertado um homicídio dentro do quartel do Gate, Grupo de Ações Táticas Especiais, da Polícia Militar de São Paulo. A vítima foi o tenente Samuel Rodrigo Rosa. O crime aconteceu no dia 1º de setembro de 2020, na Rua do Horto, no Tremembé, na zona norte de São Paulo. Eram 18h30 quando, após uma instrução que envolveu dois pelotões de policiais, o primeiro tenente Marcos Vinícius de Souza Pegorete teria assassinado o colega dentro do quartel. Na época, Racorti era o comandante do 4º Batalhão de Choque, ao qual o Gate, uma tropa de elite da Polícia Paulista, está subordinado. O caso agora está nas mãos do juiz-auditor Ronaldo João Horti, titular da primeira auditoria da Justiça Militar. Ele deve decidir na próxima semana se acolhe ou não a denúncia do MPE e transforma os acusados em réus. Caso isso ocorra, deverá ser formado um Conselho Especial de Justiça, com quatro coronéis da PM, e o juiz-auditor. O crime foi registrado inicialmente como homicídio culposo, como se fosse um acidente, mas, segundo o MPE, Ministério Público Estadual, a farsa foi desmontada por meio de uma reconstituição feita a mando do Corregedor-Geral da PM, Coronel Eduardo Henrique Brissilgue Martinez. Além do tenente-coronel, outros quatro oficiais são acusados de prevaricação e pegorete de homicídio doloso, quando a intenção de matar. São eles, os capitães Pedro Alexandre de Farias Gobi, Bruno Penachil de Oliveira e André Júlio da Costa, e o tenente-coronel José Luiz Gonçalves. Então no CP-CHOC, comando de policiamento de choque. No dia do crime, a vítima e o acusado de homicídio participaram de treinamento com munição não letal na sede do Gate. A instrução terminou às 18 horas. O capitão Farias Gobi era o responsável pelos dois pelotões e superior de pegorete e da vítima. Após o término do treino, ele determinou que todos fizessem a verificação de armas para deixar o local da instrução. O tenente pegorete apanhou uma submetralhadora Famae calibre 40. Ele a municiou e a manteve destravada. Estava com guarda alta, empunhando a arma para cima, quando ingressou em um dos locais usados na instrução. O quarto era mal iluminado. Foi nesse momento, segundo o acusado, que ele escorregou e disparou acidentalmente a arma. Mas, como o local não foi preservado pelo capitão para a perícia, pontos obscuros permaneceram. O celular do acusado também não foi apreendido. Foi nesse ponto que a corregedoria da PM entrou no caso. Um sujeito treinando pelo Estado matou um colega de farda em treinamento em que, diga-se, não era utilizada munição letal, diz a denúncia. De acordo com o MPE, o tenente coronel Racorti disse ao chancelar a decisão de que não havia crime, no caso que o tenente pegorete agiu como qualquer ser humano, e chamou o caso de fatalidade. Mas, para a promotoria, o tenente sabia do risco de andar com submetralhadora armada e destravada, e assumiu o risco de produzir o resultado ao matar o colega. Por isso, o promotor Rafael Magalhães Abrantes Pinheiro decidiu denunciá-lo por homicídio doloso, e ainda acusou os outros cinco oficiais, seus superiores, de terem tentado encobrir a sua conduta criminosa. A principal prova do Ministério Público é a reconstituição do crime, feita pelo próprio comandante da corregedoria, coronel Brissilgue. A perícia foi acompanhada pela assistente de acusação, a advogada Silvia Ono. Para a promotoria, a defesa dos acusados não conseguiu explicar como em um treinamento sem munição real a vítima pôde ser morta por outro oficial com uma arma longa e com munição. Real Samuel Rosa foi descrito como um oficial muito querido, por quem o conheceu. A reportagem procurou o gabinete do prefeito para tentar conversar com Racorti, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Também procurou o comando da PM. Até agora, os oficiais acusados alegaram inocência. Copyright, Copyright Estadão. Todos os direitos reservados.